Meu nome é Rosângela Pereira da Costa Machado e sou de São Paulo, ABC Paulista. Qual foi a sua primeira impressão ao chegar aqui no Coliseu, a expectativa? A expectativa é de ter dias agradáveis, né? Você teve esses dias agradáveis aqui? Sim, muito. Mais do que eu esperava. Quantas acomodações? Você gostou? Sim, gostei sim bastante. Nas opções de lazer e entretenimento do hotel, o que foi que você achou? Ah, eu gostei bastante. Principalmente de ter musical vivo todas as noites. Já estive em outros hotéis e nunca tive isso. Ter essa parte dos bares à noite, né? Ter um comediante que foi muito legal. Já fui em vários hotéis, mas nunca encontrei isso em outro hotel. Você recomendaria para alguém que veio para aqui no nosso hotel? Sim, já fiz muita propaganda. Já mostrei o vídeo para alguns amigos, meus familiares. Minha filha, meu filho, querem vir. Já vamos marcar para vir o ano que vem, se Deus quiser. E espero que todos que aqui trabalham estejam aqui, porque foram muito cordiais, muito legais. Fiz muita amizade com o pessoal que trabalha aqui. São super gente fina. E eu dou nota mil para todo mundo daqui. Ah, o gerente é uma graça, perguntando o tempo todo para a gente se estava tudo bem. E o pessoal daqui também, que trabalha aqui. Não tem um fecha a nada. Foi muito bom. Espero que o ano que vem nós estejamos junto, eu e as minhas amigas, novamente. E elas também nos gostaram sensacional. Olha, nós aqui do Coliseu Beach Resort, nós desejamos um bom retorno para você e as suas amigas, tá certo? E que retornem logo aqui no nosso hotel para aproveitar mais dias sensacionais em crimes como esse que vocês viveram aqui. Muito obrigada, viu? Até breve.